Música 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 Oh! Música 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 Toc1 Música Olá Tenho uma boa e má notícia Qual a boa? Estamos chegando em Ohio E qual é ruim? Nosso combustível acabou Bem vindos ao Ohio Qual? Até que esse lugar não é tão ruim Tem razão Olha essa carteira Consigo mil regras Bora comprar algo então E amos nobres Tem uma sorveteria aqui perto Olá Quais sorvetes vão querer? Qual o seu melhor sorvete? Que bom que pergunto Esse o chamamos de Ice Souls Valeu O que? 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 A gente tá? O que? 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 Obrigado.